Os avanços científicos acontecem muito rapidamente, e com o seu progresso surgem também dúvidas sobre como devemos usar essas novas tecnologias e produtos. Muitas dessas questões vão de encontro aos valores éticos da nossa sociedade, e por isso é necessário discutirmos como usar esse novo conhecimento. Avanços em física e engenharia geram discussões sobre suas aplicações na construção de armas. Alguns avanços científicos acabam afetando o meio ambiente. Recentemente, vemos muitas discussões éticas em relação aos avanços em biologia e suas consequências para a nossa sociedade. Em 2015, pesquisadores chineses demonstraram que é possível editar genes em embriões humanos usando a tecnologia CRISPR-Cas9. Para isso, eles utilizaram embriões não viáveis, obtidos em uma clínica de fertilização in vitro. A equipe conseguiu corrigir uma mutação do gene que causa uma doença sanguínea chamada talassemia. Porém, os pesquisadores relataram que diversas alterações inesperadas ocorreram por todo o genoma. Com a possibilidade do uso do CRISPR-Cas9, entre outras ferramentas de edição de genes, surgem também questões éticas, principalmente quanto à modificação do genoma humano. Recentemente, o National Institute of Health informou que eles continuariam a financiar pesquisas envolvendo edição genômica, desde que essa técnica não fosse usada em embriões humanos. Em dezembro de 2015, foi realizado um encontro internacional para discutir o uso de ferramentas de edição genômica. Após três dias de debates, o comitê organizador chegou a um consenso. Pesquisas básicas e pré-clínicas devem continuar desde que sujeitas a aprovações de comitês. Embriões ou células germinativas humanas que tiverem seus genes editados não deverão ser usados para estabelecer gravidez, entre outras conclusões. Mas qual o problema em editar o genoma de células humanas? Podemos modificar células adultas para corrigir as mutações que geram certas doenças. E no futuro, poderemos usar essas células para criar novos tratamentos para esses pacientes. Mas antes que isso aconteça, precisamos entender melhor os seus riscos e benefícios reais. O problema ético da edição está relacionado ao tipo de célula que será modificado. Células germinativas e embriões podem ser editados para corrigir uma mutação. Como resultado, teríamos um organismo com essa alteração presente em todas as suas células, inclusive em seus espermatozoides, se for um homem, ou o ócitos, se for uma mulher. Isso significa que ele também passaria essas modificações para os seus descendentes. Se pensarmos somente nas modificações que corrigem doenças graves, provavelmente toda a sociedade concordaria com o seu uso. Porém, essa mesma técnica também poderia ser usada para modificar características físicas e aumentar as capacidades humanas, o chamado design de bebês. E é aí que surgem as dúvidas. Quanto devemos interferir? Quem determina quais genes podem ou não podem ser modificados? Que vantagens ou desvantagens essas modificações darão para esses indivíduos? E como isso afeta toda a sociedade? Por isso é importante discutirmos sobre as consequências do uso dessas tecnologias, que infelizmente também podem se tornar vilãs se não tivermos alguns limites bem estabelecidos. A continuação das pesquisas é importante, pois ainda sabemos pouco sobre como essas ferramentas funcionam, sobre a sua segurança e qual o seu real potencial. Não podemos simplesmente barrar o uso dessas tecnologias, pois estaríamos abandonando uma ferramenta que poderia ajudar muitas pessoas que enfrentam as mais diversas doenças. Além da oportunidade de entendermos melhor como ocorre o desenvolvimento humano. Por isso, a comunidade internacional deve estabelecer normas relativas aos usos aceitáveis da edição de liagens germinativas humanas, a fim de desencorajar atividades inaceitáveis, mais promovendo saúde e bem-estar humano. Se você gostou deste vídeo, clique em curtir e compartilhe com seus amigos. Se ficou alguma dúvida, ou se você quer dar a sua opinião, deixe um comentário aqui embaixo. Ah, e se ainda não estiver inscrito, inscreva-se no canal para receber os vídeos novos. Até a próxima!